No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bomba, de tiro e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha Tem alguém com você na mira, quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida, seja um cão de briga Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, guerra, guerra O ser humano sempre esteve em guerra Várias eras se acabaram em guerras Várias eras começaram com guerras Quantos impérios ruíram por causa das guerras Quantos reis perderam seus tronos por causa dela Mesmo em tempos assim não desista de olhar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia da sua vida será sempre uma guerra Não deixem que nada ameaça sua existência Trazem sua estratégia e executia com competência Que a gente se abençoeuros ruínse e executia a mundo Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa terra eu sou, mas eu Fizeram guerra até com santo, o rei dos judeus O homem que não morreu, aqui desceu, cumpriu a profecia A alegria do Senhor é minha força E é de lá que eu tiro energia pra voltar Guerreiro, você não pode parar, se não tomam o seu lugar Esse mundo querem tomar tudo que é seu Você tá no coliseu, lutando com as peras Elimine todas elas, trave suas batalhas Invença a sua guerra Guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bomba, de tiro e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha Tem alguém com você na mira Quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida Seja um cão de briga Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico firme Mas guerra, 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 guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico firme Mas guerra, 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 guerra O ser humano sempre esteve Guerra, várias eras se acabaram em guerras Várias eras começaram com guerras Quantos impérios ruíram por causa das guerras Quantos reis perderam seus tronos por causa dela Mesmo em tempos assim não desista de olhar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia da sua vida será sempre uma guerra Não deixem que nada ameaça sua existência Atrasem sua estratégia e executiam com competência Quem é o Senhor por aqui Não decret um dia também vai se andar Porque guerra, guerra, guerra No final eu chego vivo Guerra, 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 o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico firme Mas guerra, guerra, guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico firme Se você acha que o tormento acabou Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa treza eu sou, mas eu Fizeram guerra até com o santo, o rei do judeu O homem que não morreu, aqui desceu, cumpriu a profecia A alegria do Senhor é minha força E é de lá que eu tiro energia pra voltar Você não pode parar, se não tomam o seu lugar Esse mundo querem tomar tudo que é seu Eu vou cercando o coliseu, lutando como as peras Elimine todas elas, trave suas batalhas E vença sua guerra Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, guerra, guerra Música de guerra, 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 guerra Música Foste tu que me libertou Foste tu que me deu nova vida Foste tu que me resgataste para o teu louvor És Senhor, poderoso, ai És o Deus dos milagres És a minha salvação És em quem confiarei Por ti nunca vacilarei Depois um dia me salvaste E entregaste-te por mim Só para ti Eu viverei Jesus Grande amigo Jesus Da morte me livraste Para ti eu cantarei Música Foste tu que me libertou Foste tu que me deu nova vida Música